Tô aqui na cozinha preparando uma masterclass, uma aula que vai rolar semana que vem pra fazer um detox de corpo e alma. Eu vou falar pra vocês de todos os suplementos, suplementos pra empinar bumbum, ficar com a pele linda, muito mais do que vocês já sabem, linda receita do meu chá chapa barriga, que vocês já conhecem, muita de vocês, eu vou falar pra vocês dos alimentos certos. O carnaval terminou, mas o ano tá só começando e você tem um ano inteiro pra conquistar muita energia, uma pele linda, uma barriga chapada e tudo que você quiser. Quero te convidar, linda, pra última turma do curso Como Chapar Barriga em 5 dias do primeiro semestre de 2023. O carnaval terminou, mas o ano tá só começando, mas o chapa barriga só vai voltar em outubro porque é um curso de verão, então aproveita essa chance, desconto especial e um grupo VIP com 15 dias de acompanhamento exclusivo comigo. É a sua chance, você não pode perder. Bora? Mas se você não quer fazer curso, não perde, aproveita os descontos, ainda tá com desconto. O colágeno pura, a glutamina pura, a creatina pura pra empinar bumbum, o chá chapa barriga, tudo que você precisa pra ficar mais lindo e jovem. Aproveita, vou deixar o link do site aqui. Beijos no coração.